Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy Note 10, esta aqui que é a versão prata e vamos fazer o unboxing aqui deste aparelho. Aqui tem algumas informações, tela AMOLED dinâmico, com uma câmera tripla, tem a câmera frontal também de 10 megapixels, acompanha a caneta com função com controle remoto, compartilhamento de bateria sem fio, é compatível com carregador sem fio e resistente a água e poeira IP68, tá? E ele é aqui dual chip, ele é o Duos, tá? Essa versão aqui é 256 GB. Vamos fazer então aqui o unboxing, eu vou cortar aqui o lacre da Samsung para a gente ver como é que vem aqui o Note 10 aqui nesta embalagem, ok? Vamos abrir aqui então. Bom, ele vem aqui nesta caixa aqui que é bem grande. Hoje em dia a gente não vê mais uma caixa deste tamanho, que vem todos os acessórios. Isso é coisa do passado, infelizmente. Aqui ó, olha, nossa gente do céu, olha isso, que coisa linda, olha. Não, lindo não? Olha, muito lindo mesmo. Ele vem aqui com essa película aqui, dá até dó de tirar, né? Mas olha que lindo, olha isso. Perfeito essa, não é nem um furta-cor, porque ele espelha várias cores, olha só que legal. É bem interessante essa traseira aqui, que ele diz que é um branco, um prata, né? Mas como ele reflete todas as luzes, ele acaba tendo, na verdade, a luz do ambiente, né? E aqui nós temos a frente dele aqui, tá? Ele vem com uma película de fábrica curva aqui, tá? Você pode ver aqui na câmera, né, ó, esse cortinho aqui, ó, que é a película. Vou falar rapidamente aqui, ó. Aqui do lado esquerdo nós temos os botões de volume, botão aqui de assistente Bixby. Aqui do outro lado, aliás, aqui não é Bixby, esse aqui é o botão Power, tá? A Bixby ainda não vinha com o botão dedicado. Então aqui, ó, do lado direito nós não temos nada, ó. Como você pode ver, nada. Aqui nós temos o botão Power, junto com os volumes para baixo aqui. Os volumes e logo abaixo o botão Power. Depois aqui do lado de cima nós temos aqui a gaveta do SIM card, o microfone. Aqui embaixo nós temos a S Pencil, aqui, ó, a canetinha que ela é... No meu olho aqui ela é roxo, mas aqui na câmera tá azul, tá? Mas eu olhando aqui ela é roxa. E, no caso aqui, depois nós temos também a saída de som, a conexão USB-C, tá? A conexãozinha aqui USB-C e outro microfone, ok? Aqui pra tirar, ó, você simplesmente dá um clique e ele acaba saindo aqui, tá? É muito simples pra você colocar e tirar a... Aqui no caso, a canetinha. Aqui atrás nós temos uma câmera tripla. Olha, já marcou super os dedos, né? Também, né, espelhado não tem como. Aqui nós temos aqui, então, a câmera tripla, o flash LED e depois não temos mais nada. Gente, só faltou mesmo a entrada, a conexão do fone P2. É a única coisa que eu acho que eu tô sentindo falta aqui no... Aqui no Galaxy Note 10. É uma pena que eles têm tirado. Gente, precisa da capa urgente, né? Vamos ver, então, o que mais vem. Eu vou ligar aqui o aparelho, vamos ver se ele vem com carga. E eu vou ver agora os demais acessórios que ele vem. Ele tá sem carga, será? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá sem, completamente sem nenhuma bateria. Bom, não tem problema, vamos continuar aqui, então, ó. Ele vem este papelzinho aqui, tá? Não presta pra nada. Depois aqui nós temos um baita de um carregador fast charge. Tá vendo, ó? Fast charge. Ele tem aqui, ó... Deixa eu ver quantos volts ele é. Ele tem, então, aqui, ó, a saída 5 volts. Depois tem 9 volts. E ele para aqui... Depois ele tem 11 volts. Então, ele é um super turbo. Ele vai até 11 volts com... No caso, com variantes de watts, tá? Mas ele vai até 11 volts, que é um excelente carregador. Não é o mais rápido do mercado. Mas aí, como a bateria dele não é tão grande, carrega aí, rapidão, a bateria do aparelho. Aqui nós temos aqui o cabo. Aqui o cabo USB, ó. Como você vai poder ver, ele é USB-C e USB-C, tá? Então, ó, ele já é as duas pontas USB-C. Um cabo extremamente rígido. Bem rígido, bem firme. Aqueles tipos de cabo que dura mais do que o aparelho, é esse aqui, ó. Nossa, é um cabo muito rígido. Ele tem aproximadamente, eu acho que, um metro, tá? Então, mas é um excelente cabo, ó. Você conecta aqui, ó. Ele é USB-C já, tá? Padrão novo, isso é excelente. E um fone da AKG. Coisas que não vêm mais hoje em dia, tá? Infelizmente, deixa eu ver como é que abre aqui. Aqui, infelizmente, não vêm mais fones de ouvido nos dias de hoje. E aqui vinha ainda um fone da AKG, tá? Então, aqui, ó. O fone da AKG vem com essas borrachinhas aqui pra você ir trocando conforme aqui acomodar mais o seu ouvido. Aqui nós temos um microfone. Botões de volume, ó, tá? Então, aqui a do meio você pausa e atende ligações. Botões de volume, menos e mais. Aqui na pontinha, ó, ele já é o conector USB-C, já que ele não vem mais a entrada P2. E aqui nós temos o fone de ouvido bem bonito, o já conhecido da AKG, tá? Então, ó, é um excelente fone, não tem nem o que falar, tá? Apesar de ser com fio, ele é muito, muito bom. Tem uns graves bem acentuados. E você pode ir trocando a borrachinha, ó. Se você achar que essa borrachinha tá muito fina, você pode colocar uma maior pra vedar melhor no ouvido e aumentar até os graves e diminuir o ruído externo, tá? Um excelente cabo aqui, ó. Ele tem esse fio de nylon muito chique, muito 10. Mas depois aqui nós não temos mais nada. Temos aqui, na verdade, dois acessorinhos aqui. Vamos ver aqui, ó. Ele tem um conector, né? Coisas que a gente também não vê. Mas deixa eu ver como é que abre essa caixinha. Ele tem aqui, ó, duas coisinhas aqui dentro, ó. Vamos ver. Uma. E cadê? Deixa eu tentar puxar aqui. Ó. Então aqui dentro... Olha que legal, que bonitinho, ó. Ó, esse daqui, o que que é? Ele vem esse conector aqui USB pra quê? Você conecta o USB aqui, o USB-C. E aqui, ó, ele vira uma entrada USB comum. Você pode colocar seu pendrive, mouse, teclado, o que você quiser que seja USB. Então aqui, ó, tá vendo? Ele sai daqui, ele sai do USB-C e vira um USB normal 3.0, que você pode conectar aí HDs externos. Enfim, super bacana esse acessório aqui que vinha junto. E também aqui, ó, nesta micro caixinha aqui. Deve ser até difícil de abrir aqui. Ela é muito pequenininha. Às vezes eu fico tirando da câmera. Olha só. Aqui, ó, temos então... Pra você trocar a pontinha da Pencil, tá? Então aqui, ó, você, neste caso aqui, ó, você remove aqui, tá? E aqui você pode trocar a ponta da S Pen, tá? Então aqui, ó, você pode remover, tá? Então você tira assim e coloca outras pontas conforme você quiser ir trocando, tá? E tem umas pontinhas que é mais fina do que a outra, tá? Então a branquinha ali é a mais grossa. Você pode, daí, trocar as pontas dependendo do que você for fazer, do seu trabalho, tá? Do que você tá fazendo. Trocar a ponta aqui da S Pen acaba sendo interessante. Se você quiser uma linha mais grossa, você coloca a branca. Ou deixa essa daqui, ou coloca uma mais fininha. E quando essa também estiver estragando, você pode trocar por outra. E também nós precisamos achar aqui, ó, O manualzinho dele junto com a, aqui, ó Ele tem, então, aqui, esta chavinha aqui pra tirar, pra remover o SIM card Deixa eu ver se eu consigo tirar, eu sempre não consigo tirar Pronto, ó Aqui vem esta pecinha pra quê? Pra você tirar a gaveta. Então você vem aqui do lado de cima, aqui do Note 10 Coloca, não é neste furo aqui do lado, tá? É neste furinho aqui da gaveta Você dá um simples clique aqui E pronto, ó Você puxa aqui, ele vem Ele é compatível, então, aqui, ó Com dois chips Ele é dual SIM, tá? Então, olha, você pode colocar dois chips Porém, nada de micro SD Você não pode colocar um cartão micro SD Não tem entrada pra cartão micro SD Mas você pode colocar dois chips Por isso que é interessante você comprar a versão com a memória interna Que você, que seja suficiente pra você, tá? E depois aqui também Gente, quanta coisa vinha no Galaxy Note, gente Pelo amor de Deus Muita coisa Que saudade disso quando vinha completo Aqui daí, uns manuais, ó Aqui, um folhetinho do Samsung Members Depois aqui, temos também Algumas informações daquele adaptador, ó Transferindo arquivos pelo adaptador, tá? Então aqui, ó, super legal Samsung Pay Um informativo do Samsung Pay Como é que você faz aqui pra coisar E também aqui Temos um guia rápido, ó Com algumas informações De como liga o aparelho Como remove a gaveta Do SIM card, ó Então ele tem várias informações aqui Em português, ok? Então Mas a gente já, basicamente A gente já nasce sabendo Já meio que configurar, né? E ele já meio que mexer Aí, no caso Também vem Esta capinha de PU Super bacana, ó Pra você já Tarde demais pra mim Pra você proteger aqui O seu Galaxy Note, tá? Então ele tem aqui A aberturinha Tudo certinho, ó De fábrica Ele vem Essa capinha O que já é sensacional Ele vem a capinha E a película E você não precisa Daí sair correndo Pra comprar Quando o aparelho é novo A gente tem que comprar Uma capinha urgente Ele já vem Essa daqui, ó Que é um quebra galho Pra quando você achar Uma bonitona aí Pra colocar No seu aparelho Então, olha quanta coisa Vinha antigamente Nos aparelhos A capa Vem aqui também O removedor aqui Da pontinha Da S-Pen Vem as ponteirinhas Vem um excelente Fone de ouvido AKG Vem um cabo Praticamente eterno Aí, muito rígido Muito grosso De USB-C Vem um carregador Turbo De 11 volts Bem top também Vem esse conector USB USB-C Pra USB 3.0 Os menuzinhos Aqui A gavetinha Do SIM card Então Vem tudo isso aqui Nesta caixa Então Este foi O unboxing Do Samsung Galaxy Note 10